Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vlog, vlog! Como vocês veem, a gente tá aqui no canal Wesley Barbosa Mello, que é o meu canal, o canalzinho que bateu dois caras inscritos, graças a Deus. Vocês podem ver de cara já dá com um em busca de lendas, ó. Fui na lenda do lobisomem e tinha um homem. Essa lenda aqui vai sair amanhã, no sábado, às 6 horas da tarde, tá ligado? 6 horas da tarde, pode botar aí marcado. A gente hoje vai reagir ao vídeo, mano, mais famoso, o vídeo que mais deu visualização, hoje nós vai reagir ao vídeo. Esse YouTube é a vergonha, não, de um lixo. Sem nem como eu consigo falar o nome desse corno. O YouTube tá com um bug, deu 41 likes, 41 visualizações, mas ele não deu 41 visualizações. Tô aqui por causa delirando, ó. Tempestade de chuva, Wesley Barbosa. O cenário está começando dois dias atrás, 87 visualizações, tempestade de chuva, 3 dias, 147. Vocês podem ver que tá indo numa meta boa. Então, hoje a gente vai reagir ao vídeo que mais deu like, mano. O canal já tá com muito vídeo, muito vídeo mesmo. E eu quero bater, antes do final desse mês ou desse ano, a meta é de 100 vídeos. 100 vídeos. Eu tô com 64 ou 63, não me lembro ainda. Mano, eu tô com as olheiras no olho, filho. Deixa eu ajeitar aqui a luz. Aqui, ó. Minha nova bicicleta tem um mês que eu tenho a bike, mano. Ainda tá quase nova. Vamos lá. Esse vídeo aqui eu gravei ele. Calma aí, vamos caçar ele aqui direito. Essa é minha bike, três meses. Estamos aí com três meses de canal já. Aqui, ó. Primeiro vídeo do ano. Que esse vídeo eu gravei no primeiro dia de 2020. E foi o primeiro vídeo do canal. Não que esse vídeo aqui seja o que mais deu visualização. Porque o que mais deu viu foi esse daqui, ó. Casal do Grau. Deu 342 visualização. Esse vídeo aqui foi um vlog. Vamos colocar... Vamos assistir aqui junto comigo. Mas pra assistir ele, você tem que tá inscrito no canal. Vamos lá. Mano, eu mudei um pouco, né? E o quarto também mudou. Porque tinha esse desenhozinho aqui, ó. Tava ali. Só tem um agora. Ó aqui onde o desenho tá agora. Tá bem aqui, ó. Os desenhos. E aí, ó. Mano, eu tava muito branco, mano. Muito branco mesmo, mano. É, de vez em quando eu olho alguns vídeos antigos. E eu percebo que eu mudo muito, mano. Tipo, tem vídeo que eu tô mais branco. Mais gureno. Mais gordo. Depende também da roupa, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui livre. Eu tô sem camisa. Esse já é só da minha família, né? Tô sem camisa. Primeiro vídeo. Eu não sabia quase nada. Se inscreva no canal. Vai ter vídeo todo dia. Esse vídeo vai ser meio curto. Eu moro em Remanso. Tenho 12 anos. Mano. Eu tinha 12 anos. Quando eu gravei esse vídeo, já tô com 13 anos. Completei 13 anos no dia 4 de abril. E... Eu demorava muito. E esse canal aqui, porque eu já tinha vários canais. Um tinha 4 mil, o outro tinha 1.340. Perdi. Eu perdi esse canal. E eu criei esse canal aqui pra ver se eu recupero tudo. Eu tô arrumando o cabelo de novo. Porque os outros canais todos. Eu perdi a conta. O cabelo tá fã. Eu tô arrumando o cabelo. Família. Tá chegando a tempestade aqui. Mano. Eu já até gravou um vídeo com ele. Tá muito forte. Então deixa o like pra vocês. Que é vídeo todo dia. E olha a bandeira que tava no fundo. E vocês percebem que desde o meu primeiro vídeo eu gravei esse negócio no final. Fui. Fui. Meu Deus. Umidade sempre. Nós tamo junto. Fui. Ó. Aqui mudou uma coisa, né? Que esse bagulho ali do Corinthians tava ali. Tinha ainda as duas partilheirinhas ali no canto. Só tem uma agora que é essa, ó. Aí agora tá aqui e aqui. Ó como é que eu falo no final dos vídeos. Muita gente fala que eu falo muito rápido, mano. No final dos vídeos. Eu sempre espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal. E o primeiro dia do ano. Então, fui. E esse era o meu editor antigo. Filmo. Eu tô com o novo editor. Esse vídeo, mano. Eu gostei dele um pouco. Por quê? Eu vou falar aqui pra vocês. Esse vídeo aí eu gostei dele um pouco. Porque eu tava meio branco nesse vídeo, né? Eu já tô até muito morrendo nesse vídeo. Aqui agora. Mas eu gostei dele. Todos os vídeos meus eu gosto. Em breve eu vou reagir o Caçador em Busca de Lenda mais famoso do meu canal. Daqui pra... Daqui um mês ele sai aí. Esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos juntos. Fui. Quem Deus me dá de sempre. Nós estamos juntos. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem quer. Tchau.